Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente aqui com o WoW Beleza, estamos aqui com a Caduca Na Masmorra, na raid da Jaina Beleza, na segunda try A gente morreu na primeira E vamos nessa, ver o que ela vai fazer aqui com a gente A gente pinou bastante na primeira Pinamos bastante, morremos bastante Vamos lá, curar, a gente está de cura aqui, né? De healer Alguém já morreu aqui Beleza Pô, no enquanto está tranquilo Ok Ok Tomara que você goste de suprir Só sobraram as cinzas e a madeira molhando Estou mais dando dano do que curando aqui Mas o meu totem De, esse aqui, ó Totem de molécula curativa, é muito bom Cura bastante Beleza Beleza Só sobraram as cinzas e a madeira molhando Tomara que você goste de frio Não vim da horda no horizonte Não há mais a hora de fugir Bruxa do gelo Você achou mesmo que eu estava fugindo, Capitão? Ok 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 pessoas Ok 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 Está longe demais Todas as armas, abrir fogo! 3, 2, 1... De boinha, por enquanto está... Estamos indo bem Quebra, 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 quebra Meu Deus, cara, quebra? 3, 2, 1... Aí eu não aguento curar Cuidado Quebra, quebra 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 Acho que tem que ir para lá, voltar Temos que voltar agora? Fazer o que? Temos que voltar Preciso chegar mais perto Não estou entendendo nada disso 3, 2, 1... Cuidado Nós estamos quase matando ela, 19% Cuidado Mudo de alvo Mudo de alvo Acho que vai dar boa, hein, galera? 7%? Quase falecendo Quase falecendo a mulherzinha Morreu Vitória ou morte Agora ela vai fugir Opa, pegamos alguma coisa aqui Essência O chefe guerreira Não vai gostar de suas apesar de tudo Vocês fizeram a aliança sangrar Recuperem suas forças Ainda temos muita luta Cadê o negócio da campanha? É esse aqui? É A gente tem que entregar lá Vamos lá entregar Sai daqui e vamos entregar lá Ver o que vai rolar Galera, então Quest aqui feito A batalha de Dazaralor Acho que é assim que fala, não sei Enfim, feito Vamos entregar aqui E tem mais uma quest depois Mas essa quest A gente vai fazer O próximo vídeo, ok? Vamos... Tem duas quest pra entregar aqui Vamos primeiro entregar essa aqui Que é a antiga ainda, né? A gente vai ganhar Pontos de artefato E temos essa aqui ainda, ó Prestes homenagem ao rei Não sei o que, vamos lá Essa aqui, ordens da chefe guerreira Foi o que saiu hoje Vou fazer vídeo pra vocês Pra lançar depois de amanhã, ok? Prestes homenagem Vamos voltar lá então Ao selo central lá E ver o que vai rolar Ok, galera Chegamos aqui e Tem uma galera aqui Pro funeral do... Do... Do rei E a gente tá vendo Tem alguns aqui, parece que são Tipo, traidores, né? Roda isso Mas, vamos lá Vamos entregar aqui Prestar a nossa homenagem A fé do meu povo foi abalada E amém Eu sei como dói perder o pai Se eu puder fazer alguma coisa para ajudar Pode pedir sem pensar duas vezes Você viu em primeira mão Como a aliança é taisoeira Deixe que a vingança vai aplacar o seu luto Isso não é hora de falar em vingança Arauto da Praga Basta! A chefe guerreira chegou Chefe guerreira chegou Chefe guerreira chegou Nossa Aproxima-se É... Beleza Vamos concluir a missão Observe a conversa de Silvana Com a... A princesa Talange Meus pêsames pela sua perda, princesa Perda Rainha Talange Pouco importam os títulos agora Eu preciso saber A Marinha Zandalar está em ruínas A intenção da Horda é nos abandonar Nós não damos as costas aos nossos aliados, Talange A campanha de guerra sofreu uma reviravolta E isso é fato Mas nossa causa não está perdida Minha rainha Continuam chegando relatórios dos postos avançados A aliança vem fechando o cerco Estão próximos da vitória Talvez possamos negociar A aliança mata o líder dos Andalari E você vem me falar em negociação Não Essa guerra só termina com a nossa vitória Com um leãozinho de joelhos diante do meu trono Vamos nos reunir no Lamento da Banshee Eu tenho um plano para fazer com que a família Proudmoore Pague pela morte de Rastakam Caraca Então o Lamento da Banshee é ali no navio Vamos voltar para o navio lá então É um vai e volta né Podia ser bem mais prático o negócio Chegando aqui no Lamento da Banshee Chegando aqui no Lamento da Banshee Vamos ver quais são os planos Estão todos aqui reunidos Vamos ver quais são os planos da chefe guerreira O que você pretende fazer Agora sim Vamos ver O que vai rolar Silvana Como pode haver justificativa para essa loucura Derek Proudmoore foi um herói para os cultirenos Eles certamente tentarão resgatá-lo quando souberem do que aconteceu Depois que condicionarmos a mente dele Nós permitiremos que os Proudmoore resgatem o príncipe que perderam Para que então ele os mate enquanto dormem Isso já é longe demais Quantas vezes teremos que renegar nossa honra Só nos resta a vitória ou a morte E no reino da morte eu sou mestre O que? O que é isso? O que eu? O que vocês fizeram comigo? Ora, Lord Proudmoore Eu lhe dei uma chance de voltar para sua família Você devia me agradecer Você devia me agradecer Que engraçado ver escrito Lamento de Derek Derek Proudmoore Tá, agora a gente entrega a missão aqui mesmo Aqui mesmo O retorno de Derek Beleza Entregue E agora Onde está Derek? O Salão do Ritual No Salão do Ritual até Beleza Então agora A gente só vai ter A parte da Derek Proudmoore Vamos lá ver Corso de batalha Erros corrigidos O que que é esses erros corrigidos? Aonde que eu pego essa missão? Tem uma missão aqui? O que que é isso aqui? Fale com o Bale no estaleiro de não sei o que Bom, já que a gente pegou esses erros corrigindo erros Vamos ver o que se passa, né? Conversar aqui com a capitã Para nos levá-la até o estaleiro Fala, filhote Fala, filhote Vamos conversar com o Bale Cadê ele? Bale, Bale Bale, Bale 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 Se ela não nos encontrar em Terra Amor Nosso empenho terá sido em vão Terra Amor Ela não vai concordar com isso Vamos ver Então você terá que convencê-la Vá depressa Pode deixar Boa sorte, Bale Já vi que saiu minha mensagem Não temos muito tempo Eu sou bem O filho que caer Pega o barco e vá para o Rápido Vingança Encontre Derek Proudborn O Rápida Vingança está ancorado ao lado do porto Zelão nos levará até lá Veneráveis Marés Levem-nos rápida e silenciosamente a nossa presa A lealdade da tripulação a Silvanadeira O fanatismo Eles não pegam leve com invasores Por mais que me doa Pode ser necessário derramar sangue hoje E aí É isso Zelão Espere aqui Enquanto nós limpamos o confesse Sério? Nós vamos matar todo mundo? É só dar o sinal que eu arromba a porta Prepare-se para enfrentar resistência pesada Muito cuidado Isso vai chamar a atenção de todo mundo lá dentro Danado Proudborn deve estar nos confesses inferiores Não demore Tá, não vou demorar Só preciso que você me ajude a bater Vamos ver Para ser ele Beleza, pegamos o carcereiro Ele só desmaiou Ainda está vivo Tá Os taurens continuam a vencer Ainda está morto vivo, pelo menos Derrote seis membros da tripulação a bordo Pegue a chave do capitão A chave do boticário E a chave do navegador Temos três chaves então Para pegar Para cá Para cá Vamos direto nos objetivos Capitão Capitão E aí 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 O capitão está quase morto, beleza A chave do capitão a gente já tem Agora a gente precisa da chave Do boticário Do navegador lá em cima Olha, os tripulantes a gente já matou Falta só um apenas, já vai morrer ali E já temos a chave Do navegador também Falta só a chave do boticário agora E o boticário está aqui dentro Bem tranquilo né, o petzão ali também que tanca tudo Tá, cadê a chave? Aqui Diário Pegue a chave Beleza, o diário estava, era oco E a gente precisa Abrir a jaula Beleza, a gente conseguiu passar direto Pelo capitão sem precisar agrar ele de novo Destranquei o bagulho Vamos lá Estamos com ele Agora, vamos preparar o navio para zarpar Fale com Tomaz, Zalão e Zarp para Teramor Cadê o tal do Tomaz Tomaz, Zalão Cadê, 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 cadê Ah, aqui Não Bora Xamã Bora Mas o capitão está lá em cima ainda Para entender Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é a bomba desta vez? Sim. O plano era esse. Mas... Bane me tirou de Silvana antes... Antes que ela fizesse o que queria comigo. Eu ainda sou seu irmão, Jaina. Enquanto as estrelas brilharem. Por quê? A Horda está doente. Enquanto a Mãe Terra morre, nós travamos uma guerra. Nós esquecemos o que realmente importa. E meu coração não vai aguentar mais. Silvana vai matar você por isso. E... Talvez não só você. Não vale a pena viver. Se não pudermos ser fiéis à nossa natureza. Eu vou para casa buscar algum conforto em minha família. Espero que encontre conforto na sua. Caraca, mano. Obrigada. Caraca, maluco. O bagulho foi da hora, hein? Vamos entregar a missão aqui. Vamos dar continuidade aqui, então. A missão... Inicie a missão lançando a isca. E apresente-se a Nathanus. Vambora. Ele pode ver você nesse navio. O seu amuleto está ancorado ao porto de Zandalar. Ele levará você até lá em segurança. Vá com as marés. Bora. Ok, vamos só entregar. Missão. Lamechones. Será que elas vão desconfiar de mim? De mim? Seja feita a vontade da chefe guerreira. Não dê bandeira. O que eu tenho que fazer aqui? Lançando a isca. É isso aqui mesmo? Dois dias. Isso aqui mesmo. Vou lançar aqui o Hexar. Essa e este. Fechou. Agora tem que esperar dois dias. Ah, não. Não tem que esperar, não. Achei que tinha que esperar dois dias. Meu Deus. Se fosse dois dias... Não dê bandeira. Vamos entregar a missão. E... Só. Agora aguardamos. Agora a gente aguarda esse aqui voltar. A gente vai ganhar mil pontos de artefato. E... Só. Aí agora vai ficar só. Pra gente finalizar aqui. Pra gente começar, na verdade. É... A nova... As novas missões. Por exemplo, eu já vou pegar. Não, não vou pegar agora. É... Que é do patch novo. O patch 8.2. Que lançou hoje. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo, por favor. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. E é nóis. E é nóis.